Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Binho Vivendo a Vida Estamos chegando aqui no Pelourinho, saí agora do trabalho Tô sabendo que tá tendo ensaio do Ludum e é pra lá que eu vou Pelo menos vou dar uma volta aqui, vou mostrar tudo a vocês Pra quem pensou que você só chegava no Pelourinho através do elevador Lacerda Tem aquela rua ali também, valeu? Segue aí, vamos subir aqui a ladeira Daqui a gente já consegue ouvir O som do Timbal O Ludum tá em peso Casa cheia, casa cheia Pessoal aí fazendo a pintura aí E aí E aí E aí E aí Estamos chegando ali pessoal, tô vendo Marlos Barulho ali, vamos ver se é o Ludum que tá tocando ao ar livre Lá já tá enchendo já Vamos que vamos Vamos adiantar o passo Aqui de novo no Pelourinho Vamos virar a câmera lá Ali não, ali não é o Ludum não, mas é uma banda ali Vamos simbora nessa levada Vamos lá Opa Vamos ves Vamos lá Olha Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.